Mundo da Música Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Simplifique o homicídio Brisonete levando o mundo até você Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amar na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Dizer te amar na tua cara O 2021 eu mais quero é te amar na tua cara Ei, o que ninguém sabe ninguém estraga, ok? Eu disse para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco já tem Zé Povinho falando O que ninguém sabe ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso O que ninguém sabe ninguém estraga Eu disse para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco já tem Zé Povinho falando O que ninguém sabe ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Olha, ninguém sabe que a gente faz gostoso Olha, ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso A Gomineral Serra Grande Chama! Simplifique Romicete! O maluca, decide o que cê quer da sua vida Se sua boca me xinga ou chupa minha limba Se vai molhar o olho ou ficar cedinha Você tá no sigilo ou você tá caladinha? Se sua amiga não pode saber Se sua família não pode sonhar De ter rindo comigo Mas nunca parou de sentar Se sua amiga não pode saber Se sua família não pode sonhar Como é que eu digo não? Se esse vagabundo Onde perde dá o tapão Se a minha vida Bebeu de meu tesão Se ele bota, bota, bota Bota com pressão Como é que eu digo não? 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 Vídeos musicais Vídeos musicais Vídeos musicais Se a minha vida Bebeu de meu tesão Se ele bota, bota, bota Bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo Onde perde dá o tapão Se a minha vida Bebeu de meu tesão Se ele bota, bota, bota Bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? É pra bater Nação pintuzeira já sabe Tem que ter pra mim Tem que ter Tem que ter pra tudo Tem que ter Tem que ter Tem que ter Tem que ter pintu Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus Onde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor Se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Amor Amor O que é que custa você me dizer Amor Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Meu amigo rebaqueiro Olha que não custa nada você me atender Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular E pelo amor de Deus E pelo amor de Deus onde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor Perdoa amor Se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô Alô Atende o telefone por favor Amor Amor O que é que custa você me dizer Alô Alô Atende o seu amor Amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô Alô Atende o telefone por favor Amor O que é que custa você me dizer Me dizer alô O meu bebê Eu tava na rua da água De glock e de radice Me avistou do nada Chegou com os papinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar Sentar na gogada Bebeu baba na rua da água De glock e de radice Me avistou do nada Chegou com os papinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar Sentar na gogada Não sei se é o teu jeito Ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo E te taque sem medo Não sei se é o teu jeito Ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo E te taque Eu me envolvi Com as novinha da Agora eu vivo Sopo na madruga Eu me envolvi Com as novinha da rua Agora eu vivo Sopo na madruga Bebeu baba na rua da água De glock e de radice Você me avistou do nada Chegou com os papinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar Sentar na gogada Bebeu baba na rua da água De glock e de radice Você me avistou do nada Você me avistou do nada Chegou com os papinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar Sentar na gogada Não sei se é o teu jeito Ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo E te taque Sem medo Não sei se é o teu jeito Ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo E te taque Vou me envolver Com as novinha da rua Agora eu vivo Sopo na madruga Vou me envolver Com as novinha da rua Agora eu vivo Sopo na madruga Temgo Aô nós Ô Beguinho, toca na safone", deixa essa bomba vai Toma Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta, lá onde já te sereis Quer começar outra vez Arruma tua mala, volta pra casa O amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de sereis Quer começar outra vez Então arruma tua mala E volta pra casa Por que não voltar? Pra mim de novo, amor Por que não voltar? Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não voltar? Volta Olha pra mim de novo, amor Por que não voltar? Volta Tá tudo do jeito que tu deixou Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta, vamos deixar de sereis Quer começar outra vez E começar outra vez Olha que arruma tua mala Volta pra casa O amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual De fazer igual Vamos deixar de sereis Quer começar outra vez Então arruma tua mala E volta pra casa Por que não voltar? 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 Bete VIP, abete nos VIPs, Camarote Shows! É mais uma do DJ! Atualizou, meu filho! O fim de peste, as novinhas, tudo, tudo calibrado Vai começar o desmonteiro, vou abrir o porta-mala O papo vai virar mesa, o teto vai virar palco As meninas tudo doida, dançando em cima do carro É o sol nascendo, e a gente bebendo O álcool subindo, e elas descendo O álcool sobe pra cabeça, e elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça, e elas descem até o chão O álcool sobe pra cabeça, e elas descem até o chão Jão, 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 jão O louco sobe pra cabeça e elas descem até o chão Jão, 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 vai! Vamos! Vai, sapatão, vai, sapatão Vou pedir festa, as dovinhas tudo, tudo calibrada Ou começa de banter, ou abrir o porta-mala O capo vai virar mesmo, o tempo vai virar palco As meninas tudo doida, dançando em cima do carro É o sol nascendo, e a gente bebendo O álcool subindo, e elas descendo O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Jão, 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 o chão O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Jão, 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 jão O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Jão, 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 jão O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Jão, jão, jão A qual você vai, meu filho? Vai, sapatão O crescimento Apeti VIP, aperte nos VIPs Camarote Show A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim eu sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Um oferecimento! Bom dia, princesa! Ocupar vou sentindo agora E todo o seu desejo eu realizo Zafiro é forte Eu sei que tu se amarra quando vê o meu malote Até pergunto quem é o dono da Porsche Nós é novinho, é de boa quebrada Eu tô contando forte, não tô ligando pra nada Faço o que eu quero, minha vida é revoada E se tu quiser, depois eu te deixo em casa, vai Vai fumar um black, vai ficar muito lombrada Vai beber o uísque e depois vai sentar Quem vai lembrar de mim em plena madrugada Aqui, que o safadão é o rei da ervoada Pode sentar com tudo, não, não fica preocupada Vai ficar à vontade que depois eu te deixo em casa, vida Bom dia, princesa! Por favor, sentindo agora E todo o seu desejo eu realizo A firma é forte Eu sei que tu se amarra quando vê o meu malote Até pergunto quem é o dono da Porsche Nós é novinho, é de boa quebrada Eu tô contando forte, não tô ligando pra nada Faço o que eu quero, minha vida é revoada E se tu quiser, depois eu te deixo em casa, vai Vai fumar um black, vai ficar muito lombrada Vai beber o uísque e depois vai sentar E vai lembrar de mim em plena madrugada Aqui, que o safadão é o rei da ervoada Pode, pode sentar com tudo, não, não fica preocupada Vai ficar à vontade que depois eu te deixo em casa Ataca de heróis, peixe na lama Campeonato, petbi, portal Simplifique o home center Labore de Kuga Bom dia, princesa! É pra bater no parental Preenche o estar, como a maré que entra e sai Grava tudo aí, rai! É seu lugar de fogo, terra e ar Estado solar de luz é entrar Terra e Marte é gravidade Sol e sol e cinto Fogo, terra e ar Preenche o estar, como a maré que entra e sai Sabendo de vários, isso é lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Estado solar de luz é entrar Terra e Marte é gravidade Sol e sol e cinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Balançou! Pulse, sound Água mineral, serra grande Simplifico, homicê-lo e cinto Simplifico, homicê-lo e cinto Repertório novo Vai safada! Estátulo na frente o estar, como a maré que entra e sai Sabendo de vários, isso é lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Estado solar de luz é entrar Terra e Marte é gravidade Sol e sol e cinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar E agarras Na tanque heróis O doido Feixão! Toma! Alô Bruna do Recife! Bora Bruna! E agarras Viver Tomo o E agarras E agarras E agarras Hum E agarras Uta